O ministro da Infraestrutura encerrou a rodada de encontros com investidores do Oriente Médio e da Europa. Nas reuniões, Tarcísio de Freitas apresentou as oportunidades nos setores da logística brasileira, que fazem parte do programa de concessões, entre eles rodovias, aeroportos, ferrovias e portos. Estivemos na França, na Itália, na Espanha, no Emirado dos Árabes, onde a gente teve a oportunidade de conversar com fundos de investimento, fundos soberanos, os operadores de infraestrutura e perceber o grande interesse no programa de infraestrutura brasileiro, que já é um sucesso, que tem muitas entregas. Estamos aqui, inclusive, no terminal da Deep World, aqui em Dubai, vendo essa operação super automática, super moderna, que traz muita eficiência. Estamos aqui numa tecnologia nova, BoxBay. A gente está vendo como é que isso funciona. Isso é prenúncio, que no futuro a gente vai poder ter coisas semelhantes nos portos brasileiros, que vai aumentar muito a nossa competitividade. É isso que o programa de concessões do governo do presidente Bolsonaro vai proporcionar para a nossa infraestrutura e para o nosso Brasil.